Olá, alunos! Tudo bom com vocês? Vamos começar a nossa videoaula de história. Sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula. E que a nossa videoaula é continuando o nosso assunto, capítulo 2, a origem do ser humano. E que nesta videoaula nós vamos ver o que? Imposte do povoamento da América. Nós iremos também ver o que? O período Neolítico e a formação de aldeias. Então nós iremos destacar a página 42, a página 44, 45. O nosso livro didático, a página 46 e a página 47. Então, eu trouxe aqui, peço que vocês observem esta imagem. Essa imagem é a imagem de um fóssil. Este é o fóssil mais antigo encontrado na América. América Espaço Territorial, que é o continente no qual moramos. E ela é chamada de Luzia. Apresento vocês, Luzia. Luzia foi encontrada graças ao trabalho de pesquisadores brasileiros e ingleses. Luzia é uma paleoíndia que viveu na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, que teve seu rosto revelado. Seu esqueleto foi estudado pela equipe do pesquisador brasileiro Walter Neves, que estabeleceu a data em que ela viveu cerca de 12 mil anos atrás e batizou com o nome de Luzia. Luzia, ao estudar o crânio de Luzia, fizeram uma reconstituição de sua face e concluíram que ela tinha formas mais semelhantes, mais parecida, a dos nativos australianos e africanos, do que a dos atuais indígenas que vivem no Brasil. Os estudos sobre Luzia estão ajudando os pesquisadores a compreender como ocorreu o povoamento da América. Então, agora nós vamos para os nossos slides. Nós temos aí, Impótese do Povoamento da América, que vocês chamam a atenção, que vocês irão ler aí a página 42. Mas antes a gente pode refletir, pensar, o que são hipótese? Impótese quer dizer explicações. E que esse assunto do povoamento da América não é assunto pronto e acabado. Por quê? Porque até nos dias de hoje, as pesquisas arqueológicas estão sendo feitas, estão sendo realizadas, e tentam dar conta de explicar como se deu o povoamento da América, que caminhos fizeram os primeiros povoadores da América e quando fizeram. Então, nós vamos trazendo aí, nós vamos ver aí. Existe um consenso, uma opinião entre vários estudiosos sobre como ocorreu o povoamento do planeta pelos seres humanos. Eles concordam que a América, esse espaço territorial no qual moramos, que é o nosso continente, foi ocupada depois da África, Europa, Ásia e Oceania. Isso quer dizer que, concluindo, que a América foi o último continente a ser povoado. Porém, há uma grande polêmica em relação à época da chegada desses primeiros povoadores da América e quais teriam sido os caminhos por eles percorridos. Por isso que as pesquisas arqueológicas estão sendo feitas, realizadas em torno disso. Quais caminhos os primeiros povoadores da América fizeram e quando teriam sido feito esse caminho? Então, as principais hipóteses, as principais explicações para o povoamento da América consideravam que o ser humano chegou aqui, a América, há 15 mil anos, defendidas com base em vestígios arqueológicos que datam desse período. Então, vocês observam aí na imagem, nessa imagem, um mapa que vai fazer jus à chamada Imposte da Rota de Berig. Vocês estão observando aí que por ela diz o quê? Por essa Imposte diz, afirma que durante a última era glacial, ou seja, durante o último congelamento da Terra, uma ponta de gelo, vocês observam aí no mapa, teria se formado no Estreito de Berig, tornando possível a passagem dos grupos humanos da Ásia para a América. Então, segundo aí, os povoadores da América, eles tinham origem o quê? Asiática. Vineram da Ásia, atravessaram o Estreito de Berig durante a última era glacial, durante o último congelamento da Terra. Foi possível fazer esse caminho. Aí nós vemos aí, eu já expliquei aí através do mapa, a Imposte da Rota de Berig, da Ásia para a América. Aí temos aí a Imposte da Rota Costeira, que por essa Imposte defende que os primeiros habitantes da América, os primeiros povoadores, teriam também saído da Ásia, só que em pequenas embarcações e navegando próximo à costa, até chegar ao continente americano. A Imposte da Rota Transpacífica defende que também os primeiros povoadores partindo da Ásia e navegando de ilha em ilha, alguns grupos humanos teriam atravessado o Oceano Pacífico e chegado à América do Sul. A América do Sul é a parte da América onde está localizado o Brasil, o país no qual moramos. A Imposte das Migrações Atlânticas afirma que após saírem da Europa, em embarcações feitas de couro, alguns grupos humanos teriam navegado pelo Oceano Atlântico até chegar ao norte da América. A América do Norte. Então, por essa Imposte, a Migração Atlântica saiu da Europa até chegar ao norte da América. até chegar à América do Norte. Vocês observam também um mapa que tenta dar os vários caminhos que os povoadores da América fizeram para chegar aqui na América. Aí nós vamos ver agora o período Neolítico, o período da Pedra Nova ou Pedra Polida, de 12 mil anos a 5,5 mil anos atrás. O que é que nós vamos ver que se destaca aí no período Neolítico? No período Neolítico se destaca o quê? Que o homem vai dominar a agricultura e também o homem começa a domesticar os animais. Que por isso que no período Neolítico o homem deixa de ser nômade e torna-se o quê? Sedentário, o advento da agricultura. O homem, o homem de caçador e coletor, agora torna-se o quê? Agricultor, domínio da agricultura. Então, por isso que diz que essas transformações na vida do ser humano, desses grupos humanos, é a chamada Revolução Neolítica. O advento da agricultura e da domesticação dos animais, que vai modificar a história da humanidade. Então, no início da agricultura, há cerca de 12 mil anos, alguns grupos humanos começaram a cultivar plantas e criar animais. Cultivar as plantas e a domesticar os animais. Com o cultivo das plantas, o homem precisava estar em um lugar mais tempo, até esperar colher os vegetais que tinham plantado. Por isso que o homem deixa de ser nômade, ele deixa de estar saindo de um lugar para outro, e agora ele vai se tornar sedentário. O que é isso, professora? Sedentário, ele vai ter agora um lugar fixo para morar. E quando se torna sedentário, aí vai surgindo as primeiras, o quê? Aldeias. E dessas primeiras aldeias, depois, vão surgir as cidades. Então, a agricultura e da pecuária causam grandes transformações no modo de vida desses grupos, mudando o curso da história da humanidade. Uma das transformações, eles passaram a ser sedentário, ter um lugar fixo para morar. E desse sedentarismo, vai surgir o quê? As primeiras aldeias e as cidades. O ser humano não vai ser mais nômade. Ele não vai mais precisar estar mudando de um lugar para outro, em busca de quê? De alimentos e de água. Então, a criação de animais, na mesma época em que começaram a ser cultivadas as primeiras lavouras, começou também a domesticação de animais. No Neolítico, animais como carneiros, cabritos, bois, passaram a ser domesticados. Mas acredita-se que o primeiro animal que o homem domesticou foi o cachorro, ainda no período Paleolítico. Agora, nós vamos ver a formação das aldeias. Dessas comunidades, delas, vão surgir depois as cidades. Aqui na formação das aldeias, também vocês leiam aí a página 45. Tem como resultado, houve um grande aumento na oferta de alimentos. Quando o homem começa a tornar o quê? Agricultor, ele vai produzir mais alimentos. E, consequentemente, a produção de excedentes do que sobrava, podia ser armazenado, guardado. E isso propiciou o aumento da população. As pessoas começaram a nascer. As pessoas também começaram a viver mais, a longevidade. E que passou a se fixar nos vales, férteis dos rios, nas regiões próximas aos rios, formando as primeiras aldeias. Porque se precisava de água para sobreviver, e água também para a questão do solo, da questão da germinação dos vegetais. Assim, o ser humano, deixando a vida nômade, ou seja, deixando de estar mudando de um lugar para o outro o tempo todo, aos poucos, foi se tornando sedentário. Tornando sedentário, tem um lugar fixo agora para morar. E desse sedentarismo, vão surgir as aldeias, e, consequentemente, depois, as cidades. Temos aí, agora, duas questões que estão no nosso livro didático, na página 43. Mas, antes da gente responder essas questões, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, para que vocês também fizessem atentamente a leitura da página 42. Porque diz assim, As principais que nós vimos no início da aula, As principais hipóteses sobre o povoamento da América consideravam que o ser humano chegou aqui há 15 mil anos. Essas hipóteses eram defendidas com base em vestígios arqueológicos que datam deste período. Esses estudos, eles foram realizados pela arqueóloga brasileira, Niede Guidon. Entretanto, comprova que o ser humano chegou ao continente americano há mais tempo. Ela realizou suas pesquisas no sítio arqueológico de Boqueirão, da Pedra Furada, no Parque Nacional, Serra da Capivara, localizado no município de São Raimundo Nonato, no Piauí. Neste lugar, ela encontrou a arqueóloga Niede Guidon. Vestígios da presença humana com mais de 50 mil anos de idade. Com base na análise desses vestígios, ela defende a hipótese que vários grupos humanos chegaram à América em diferentes épocas, percorrendo diversos caminhos. Então, a história do povoamento da América está em plena construção. Lembra que eu disse que não é assunto pronto e acabado. E o território brasileiro é considerado por muitos pesquisadores como uma das regiões mais propícias às novas descobertas que possam nos ajudar a compreender como o ser humano ocupou o continente americano. Por isso que esse assunto não é um assunto pronto e acabado, porque até nos nossos dias, as pesquisas estão sendo realizadas. E a cada novo vestígio encontrado, pode-se, então, formar, realizar uma nova explicação para o povoamento da América. Agora, nós temos aí a questão 1. Em sua opinião, qual a importância das pesquisas de Niede Guidon, da arqueóloga brasileira Niede Guidon, para a história do povoamento do continente americano? Que vocês podem, vocês respondam as questões no caderno, datando da aula de história que vai chegar até vocês, de acordo com o horário que vocês têm na escola, que vocês podem colocar assim. Niede Guidon, né, os estudos de Niede Guidon são importantes, pois apresentam argumentos, explicações, embasados em pesquisas arqueológicas sobre o povoamento da América. Conforme seus estudos, seres humanos, vindos de várias partes do mundo, teriam chegado no continente há pelo menos 50 mil anos. E as pesquisas de Niede Guidon podem refurtar as principais hipóteses que dizem que a América foi povoada há no máximo 15 mil anos. E essas pesquisas, elas podem discordar de dizer que a América foi povoada há menos de 15 mil anos. A letra B. Na região onde você mora, existem sítios arqueológicos? Em caso afirmativo, comente que tipo de vestígios foram encontrados nesses lugares e qual a importância deles para o conhecimento da história humana. Na nossa região, né, a região que está localizada no nosso município Itabaianinha, não existe sítios arqueológicos, né. Mas aqui eu vou destacar aqui, para título até de conhecimento, que um dos sítios arqueológicos de Sergipe é o sítio Justino, que está localizado no município de Canider de São Francisco. E que nesse sítio arqueológico, os vestígios que são encontrados, principalmente objetos de cerâmica e fósseis de animais, são encontrados no sítio Justino. Existem outros sítios arqueológicos em Sergipe, mas eu destaquei o sítio arqueológico de Justino. Até chamo a atenção, se vocês quiserem também aprofundar mais o conhecimento sobre o sítio arqueológico de Justino, vocês podem ler, pesquisar na internet e ler mais sobre isso. Na região lá, né, do Canider de São Francisco, está numa região próxima da divisa do estado de Sergipe com o estado de Alagoas, próximo à hidrelétrica de Xinguó, que existe até o Museu de Arqueologia, o MAX, que é o Museu de Arqueologia de Sergipe, que é uma instituição fundada e cuidada pela Universidade Federal de Sergipe, que traz muito sobre os paleolíndios dessa região. Então, turma, a nossa videoaula chega ao fim. Peço que vocês vão ao livro, releia aqueles alunos que têm o livro, façam a leitura do assunto que destacamos a nossa videoaula, que é da página 42 até a página 47, que tem aí a formação de uma aldeia, e que respondam também as atividades, respondam as duas questões com as palavras de vocês, com o entendimento de vocês. Eu só dei um direcionamento para ajudar vocês a entenderem, a produzirem mais o conhecimento, que nós estamos produzindo conhecimento juntos, vocês daí e eu daqui. Porque todos vocês sabem que é por uma boa causa para a questão da nossa prevenção da nossa saúde, que nós estamos ainda numa pandemia, infelizmente. E que também, antes de encerrar, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a questão aí da página 46, uma aldeia neolítica. Com a sedentarização e a formação das primeiras aldeias, houve uma grande mudança no modo de vida dos seres humanos. As pessoas que viviam nas aldeias no período neolítico se dedicaram principalmente às atividades da agricultura e da pecuária. Mas, com a produção de alimentos era maior do que o consumo, nem todos precisavam realizar essas atividades. Por isso, havia vários trabalhadores, como ceramistas e artistas, que podiam se dedicar exclusivamente a essas atividades. Que, além de agricultores, e também a questão da pecuária, desenvolveu também as atividades, como a atividade ceramista, que é fazer objetos, utensílios com argila, com barro, que muitas pessoas da nossa cidade fazem. E que também desenvolveu muita questão artística também. pessoas se dedicaram a outras atividades, a não ser só a agricultura e a criação de animais. Isso também que se deu por conta da questão do aumento de alimentos, com o advento da agricultura. Quando o homem deixou de ser caçador, coletor, nômade, torna-se agricultor e sedentário, tendo um lugar fixo para morar. Então, a nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que vocês todos estejam bem e fiquem bem até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima videoaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho